Põe uma moça aqui pra mim, essa senhora, faz favor, a senhora. Olha o que essa senhora diz. Bota ali só paradinho pra mim. Eu já fui vítima, pensava que a minha filha não ia ser. Essa senhora tem uma filha de 15 anos de idade, um vizinho, aproveitou um descuido da menina para abusar da menina. E a mãe, quando tinha a mesma idade, foi vítima do mesmo crime em circunstâncias parecidas. Põe no cidade. A família da jovem mora neste condomínio no bairro Cosmos, em Campinas. A mãe da garota nunca imaginou que o vizinho fosse capaz de violentar a adolescente de 15 anos. Colocou estelete no pescoço dela e falou que ia matar. Aí ela contou pra mim, foi a hora que eu comecei a chamar a polícia, liguei pro porteiro, tudo, e aconteceu tudo isso. A vítima contou que estava sozinha em casa quando o vizinho tocou a campainha do apartamento dela, pedindo ajuda pro filho dele, um menino de 4 anos. Quando a jovem abriu a porta, o homem começou com a violência sexual. José Silva, de 34 anos, foi preso dentro de casa pela polícia militar. Ele confessou o crime, mas não demonstrou arrependimento. Não se arrepende. Ele falou que não se arrepende de ter estrupado a minha filha. A mãe da jovem conhece as dores de quem já sofreu violência sexual. Mas ela nunca acreditou que isso poderia acontecer também com a filha dela. Eu já fui vítima. Eu pensava que a minha filha não ia assim. Do lado da minha casa. Então, é difícil. Tu me dá a imagem do preso. O homem que você está vendo preso, ele está com isso na cara, sentaram a mamona dele. Ele tem um amigo, um amigo. E esse amigo tem uma menina de 15 anos de idade. O que que aconteceu? Ele pediu o celular da filha do amigo. A menina contou aos pais que armaram uma emboscada. E aí, ó, quando ele chega na casa da garota, tenta beijá-la, a mãe aparece e taca-lê pau. Vamos lá no taca-lê pau. Ela vai lá e taca. E ele disse, chegou na delegacia toda estrupiada, ele disse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu considero aquela garota como se fosse a minha filha. Vai vendo, vai vendo se isso, se isso tem cabimento. E aí, resumo, é por isso que eu digo, taca-lê pau. Taca-lê pau, taca-lê pau, taca-lê pau. Foi preso o José Delgado. Ele é suspeito de pedofilia. E a nossa equipe de reportagem teve acesso a uma gravação feita pela família. Uma das ligações que ele estaria conversando com a menina. Tio, pode ir aí? Pode. Aí nós vamos lá morar nós três. Pode? Não. Nós conversamos com os familiares para explicar como que foi a situação, o momento em que eles acabaram pegando o Delgado. Ele mandou uma mensagem para mim, falou assim, mãe, o Delgado pediu no meu telefone. Posso passar? O que eu faço? Falei, pode passar. Eu já desconfiava. Achava as atitudes dele muito estranhas com crianças. Aí, achei, vamos dar corda para ele se enforcar. Eu achei que ia demorar mais tempo. Aí ele falou que ia lá hoje uma hora da tarde. Aí eu saí do serviço mais cedo e fiquei em casa aguardando a gente chegar. A gente pegou esse clave. E ela sentou no sofá e ele sentou do lado dela, colocou a perna dele, a perna dela em cima da perna dele e começou a alisar. E foi onde eu não aguantei mais segurar e peguei. Aí você estava escondida e saiu? José Delgado tenta se defender das acusações. É isso, minha filha. Eu sou 57 anos, eu tenho um problema que eu sempre fui nervoso. Mas isso não. Eu tinha ela como uma filha. Tenho como uma filha. A mãe dela tem você como saco de pancada. Porque se a família não chega, o Delgado II, a polícia você tinha ido para cima da menina. Portanto, vai contar a história em outro lugar. Quanto a história em outra televisão? Aqui não. Bom, olha, Silvia, 20 anos, ajeitada, universitária. A Silvia faz estágio no Ministério Público, certo? Ela, com todo estudante de administração de empresa. Uma beleza, moça. Uma beleza. Olha, olha que semblante. Calmo, tranquilo. Mesmo diante da diversidade. A nossa Silvia é um sucesso. Você imagina. Estudar administração, conseguir emprego no Ministério Público. Uma vida bonita, as portas se abrindo. A Silvia é um barato, gente, pessoal. Mas pensa numa pessoa boa. O problema é que você faz assim. Se você encontrar com ela, vou dar uma sugestão. Não deixa a bolsa aberta. Porque ela vai roubar os teus cartões. Ela vai falsificar os teus cartões. Depois vai falsificar os teus documentos. E a partir daí ela vai ganhar a vida. Para ter uma ideia, a chefe dela no Ministério Público, né? Disse, Silvia, você é o meu orgulho. Quase que ela diz, e você é a minha fonte de renda. Ela passou até a chefe para trás. Põe no Cidade. Jovem, universitária e oportunista. Silvia Letícia Alves dos Santos, de 20 anos, foi presa em flagrante dentro de uma agência bancária. Quando usava documento falso para sacar dinheiro da conta de outra pessoa, a própria chefe. Há três meses, Silvia Letícia era estagiária em um órgão público do Estado. Tempo suficiente para ganhar confiança e ter acesso aos pertences pessoais da vítima. E a pessoa se identificou dizendo que era do banco e perguntou se eu estava de posse do meu cartão e minha identidade. Eu falei que sim. Ele disse que eu pegasse, por favor, que ele queria umas informações. Quando eu peguei a carteira na bolsa, eu percebi que o meu cartão do banco não estava. E ele me disse, uma pessoa, uma mulher, estava tentando sacar na sua conta. A chefe da estagiária também contou que já havia sumido dinheiro do local de trabalho, mas ela não tinha provas. O celular da acusada foi apreendido. Aqui na seccional, a polícia fez uma varredura em busca de mais provas. E para surpresa, principalmente da vítima, Silvia Letícia já havia fotografado cartões de outros bancos. A semana passada me ligou dizendo que havia uma compra de 1.029 suspeita no meu nome. Se eu reconhecia ou se eu pedia para cancelar o cartão. Eu não reconhecia e pedi para cancelar o cartão. Na semana passada, o banco me ligou novamente dizendo que estavam fazendo uma compra suspeita no meu nome numa loja em Paris. Só que era pela internet. Então eu pedi para cancelar, mas eu achava que tinha clonado na hora que meu filho foi fazer uma compra pela internet. Silvia não quis falar. Também não pareceu comovida com a tristeza da irmã adotiva, que levou um choque ao descobrir o que ela fez. Você teve uma oportunidade tão boa de trabalhar num local que tanta gente quer. E aí cometeu esse golpe. Não quer falar nada, então. A estagiária, estudante de administração, vai ficar presa. Será conduzida ao Centro de Recuperação Feminino no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Ela deve responder por vários crimes. E aí, é fácil. Lá no Centro de Recuperação, ela vai se especializar em outras atividades. Porque nessa ela já conhece. Patrícia e a filha. Toda hora ela liga para o marido e diz assim. Olha, vem aqui, né? Para olhar a criança, ela está doente, a nossa filha. E eu falei marido? Falei errado. O ex-marido. E de repente ele sabe que isso é mais uma tentativa de reconciliação. E ele diz, comigo não, violão. Não vou mesmo. Já estava treinado. Até que ele recebe uma notícia. E a notícia vem também carregada com um bilhete. Bom dizer que ela sofria de uma depressão profunda. Põe no Cidade. Na porta da casa, uma família desesperada. Que não imaginava acordar com a pior das notícias. Uma mãe tirar a vida da própria filha e depois se matar. Um dia antes, Patrícia Leandro da Silva parecia estar bem. Não demonstrava ter nenhum problema. Patrícia, de 28 anos, morava com a filha, Kathleen, de apenas 8, na parte de cima deste sobrado, em Cidade Líder, na Zona Leste de São Paulo. Desde que o marido foi embora há um ano com a separação, sua mãe e filha ficaram aqui. Todo o restante da família de Patrícia se dividia em cômodos na parte térrea do sobrado. Ninguém ouviu nada durante a madrugada. Às 7 horas da manhã, um primo da Patrícia, que saía para trabalhar, olhou para cima e viu a jovem em pé, perto do varal. Ele achou que Patrícia estivesse pendurando as roupas. Ao olhar melhor, percebeu que a jovem não se mexia. Patrícia já estava morta. A jovem, operadora de telemarketing numa agência de turismo, usou uma corda para se matar. Pouco antes, Patrícia havia sufocado a filha na cama. A criança dormia no momento do crime. Segundo a polícia, a jovem pode ter premeditado tudo, porque deixou uma carta com as senhas da TV a cabo, do banco e, além disso, autorizava a doação de órgãos. O pai da menina, ex-marido da Patrícia, foi chamado logo depois que os corpos foram descobertos. A família dele conta que a jovem nunca aceitou a separação. Vivia atrás do ex, tentando reatar o casamento. No último domingo, chegou a inventar uma história sobre a filha para chamar a atenção dele. Falou que ela tinha sido atropelada, aí eu telefonei para saber e aí fiquei sabendo que não, que não tinha nada a ver, que era só para chamar a atenção do meu irmão. Com a separação, veio a tristeza. Uma depressão, disseram os familiares de Patrícia, que já sabiam da doença. A gente dava mal apoio, a gente dava carinho, mas por ela ser uma pessoa muito reservada, ela não contava com a gente, né? Pouco depois, com dívidas, ela ainda precisou devolver um carro que havia comprado. A situação, então, teria se agravado. Patrícia procurou ajuda médica, mas não tomava remédios. A polícia esteve no sobrado analisando a cena. O corpo de Patrícia estava na varanda. No quarto, perto da criança, havia um vidro de sedativo. Os peritos tiraram fotos, mas para a polícia não há dúvidas de que houve um homicídio seguido de suicídio. É difícil demais. É algo que não dá para acreditar. Uma criança igual a Cat, não dá para acreditar. Nessa caixa, nessa caixa de papelão, passa a imagem, por favor. Nessa caixa de papelão, havia um choro. Duas senhoras passavam e o choro. Era dessa criança. Exatamente desse bebê. Mostra bem o bebê. Desse bebê. O quê? O que aconteceu com a criança e como ela foi deixada ali? Eu volto já já. Aí chegou mais um bebezinho. Mostra o bebê para mim, faz favor. Põe mais. Olha aqui. Um bebezinho de apenas dois dias foi encontrado. Esse acabou de chegar a informação. Acabou de ser encontrado no estacionamento de um supermercado. Dois homens passavam, ouviram o choro do menino e avisaram uma comerciante que chamou a polícia. Duas moças caramamentando a criança até a chegada dos policiais. Põe no cidade. O recém-nascido pesa 3,5 kg. Ele foi encontrado enrolado neste cobertor no chão do estacionamento de um supermercado, no centro de Balneário Camboriú. Dois rapazes passavam por mim e disseram eu ouvi um chorinho de bebê no cantinho ali e apontou o local. Aí é melhor só dar uma olhada. Aí eu corri para olhar. Imediatamente eu agarrei o bebê no colo. Enquanto esperava a polícia chegar, dona Ivanice acalmou o bebê. Duas mulheres que viram a situação amamentaram o menino com o leite do próprio peito. Cerca de 15 minutos antes do recém-nascido ser encontrado, as professoras desta creche viram uma mulher passar várias vezes por aqui com o bebê no colo. Elas dizem que a jovem, de aproximadamente 20 anos de idade, aparentava ter dado à luz há pouco tempo, porque ainda tinha a barriga da gestação. Ela beijou o bebê várias vezes. As professoras, que preferem não gravar entrevista, acreditam que foi aquela mulher que, na sequência, abandonou o filho neste local. O bebê foi levado para o Hospital Municipal Rúdico Cardoso. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite, fique com Deus. E amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite. E nós? Cadê o bebê? Ah, bom. Pensei que o bebê tinha sumido. Esse bebezinho aqui foi encontrado, bota ele ali, numa caixa de papelão, exatamente. Numa caixa de papelão, no lixo de um prédio. No lixo de um prédio, duas mulheres passavam pelo local quando escutaram o choro da criança, que ainda estava com cordão umbilical. Põe no Cidade. O vídeo foi divulgado nas redes sociais e mostra momentos difíceis de acreditar. No meio da calçada, uma caixa. O local está movimentado, todos espantados com o que acabavam de encontrar. Ali no meio da coberta, estava um bebê que tinha acabado de ser acolhido nos braços de uma senhora. Ele tem pouco mais de 2 quilos, 43 centímetros, e estava com o rosto roxo. O bebê foi encontrado por uma mulher que voltava do horário do almoço e passava por esse caminho aqui para chegar até o condomínio onde ela trabalha. Quando, de repente, ouviu um barulho estranho. E ela chegou até este local aqui, exatamente ao lado do container, quando ela encontrou duas caixas de papelão. Segundo as testemunhas, em alguns momentos ela chegou a pensar, inclusive, que tinha um animal dentro de uma das caixas. Mas não. Quando ela tirou a primeira caixa e abriu a segunda, o que ela encontrou foi um recém-nascido, que, inclusive, estava com o cordão umbilical. Quando eu cheguei, o bebê estava dentro da caixa, eu já peguei ele, né? Na hora que eu vi, eu já peguei. E aí já embrulhei, a Creuza trouxe a camiseta dela, a gente enrolou ele na camiseta, e eu fiquei com ele no colo. Aí depois eu passei para ela, que eu tive que sair. Aí eu liguei para o bombeiro. Aí todo mundo do condomínio também saiu ligando para os bombeiros, né? Aí várias pessoas ligaram. Aí eles foram e falaram que já estavam vindo. O local fica do lado de fora de um condomínio, perto de Santa Maria e atrás de um matagal. Por aqui, nada de pistas e nem notícias da mãe da criança. Nenhuma câmera de segurança por perto. O equipamento poderia registrar o momento exato em que o bebê foi abandonado. O corpo de bombeiros foi acionado pela vizinhança. E nesta outra gravação, também divulgada, o bebê recebe os primeiros socorros. Quase sem movimentos, os militares checam a saúde dele. O sargento Nascimento estava lá na hora também e já deu um nome para essa criança. Não foi depois que vocês conseguiram ver que estava tudo certo? Qual que é o nome? Já foi batizado? Sim, nós a batizamos de Moisés, né? Porque a condição que ela foi encontrada dentro de uma caixa abandonada é bem parecida com a história bíblica de Moisés. E acabou ficando o nome Moisés. Segundo nota da Secretaria de Saúde, o bebê continua internado aqui no Hospital Regional do Gama. O quadro clínico dele é estável. Ele ainda recebe oxigênio e agora está sendo medicado com antibióticos porque exames médicos apontaram infecções no corpo da criança. Assim que deu entrada aqui, ele deixou de ser chamado de Moisés. A equipe médica registrou a criança com o nome de Pedro Vicente. Vou dizer uma coisa, é todo dia, né, Percy? É impressionante o número de crianças não é nem abandonadas. Eu acho que até se usa o verbo errado, né? Elas não foram abandonadas, elas foram jogadas fora, porque esse bebezinho está no lixo. São duas situações. Primeiro, quantos casais desejam ardentemente ter um filho e não conseguem? Exatamente. E esses aí pegam a criança e jogam fora, literalmente, é como se fosse uma coisa, um estorvo, um incômodo, uma indesejável, sinistro. Por isso, faz sapeque, aia, não tem condição de criar, ou é gente que, muita gente que fica pela rua, morador de rua, que acaba jogando fora. Agora, tudo isso parece discriminação, mas não é não. Porque tem muita gente com possibilidade de criar e que também joga fora. Nós aqui já mostramos um monte, exatamente um monte. Corta aqui. Esse é Antônio. Antônio. Antônio é o seguinte. Quando inventaram, quando inventaram o dinheiro, Antônio estava do lado. Quando inventaram, gastar dinheiro, Antônio se trancou dentro de um quarto e não saiu nunca mais. Porque Antônio, o Antônio aqui, o Antônio deve ter, não no seu instinto total, mas em relação ao dinheiro, ele tira uma onda de Percival, que não gasta dinheiro por nada. E Antônio é assim, na casa dele, de Antônio. Na casa de Antônio, só come quem leva comida. E criança pequena tem que ajudar em alguma coisa, para ele abrir o armário, que ele tranca com cadeado. Mas Antônio casou com Antônia. Antônia, quando chegou na casa de Antônio, levou seis filhos de uma vezada. e ainda teve dois com Antônio. Quer dizer, Antônia é uma sapequenta. Antônia gosta de um sapeque. Resumo, dos seis filhos de Antônia, essa é Beatriz, que não se dá de jeito nenhum com o padrasto. E as duas que eu estou mostrando aqui, eu só estou mostrando porque elas estão desaparecidas. Por quê? Porque Antônio fugiu com as duas. E por que Antônio fugiu? Porque Antônio tentou acabar com a vida de Beatriz. porque ele tinha certeza que Beatriz era o problema entre ele e Antônia, a esposa. Só que Beatriz se fingiu de morta. Quando ele foi para cima de Beatriz, ela fingiu que ele tinha matado. Era mentira dela. Ela conseguiu escapar, se bem que está numa situação meio delicada. E por que eles brigavam? Porque tudo, ele, tão mesquinho, ele segurava tudo, segurava tudo. A moça um dia não aguentou. Disse para ele, mas dinheiro? Você não vai levar dinheiro para o caixão? Ele disse, não. Eu não vou levar dinheiro para o caixão, mas que eu vou te botar dentro do caixão, você vai ver. Não demora muito. De uma história que começa assim. Enquanto eu estiver pagando, tem que ser do meu jeito. Este é Antônio, casado com Antônia. Pai de duas meninas e com seis enteados. Antônio é bem diferente de Antônia. Ela sempre pronta a ajudar o próximo. Que irana! Simão de vaca! Ele sempre pronto a não ajudar ninguém. Pior, Antônio não abre a mão nem para dar a Deus. Mostrar como é o caminhoneiro Antônio é simples. Armário de comida, ele tranca com cadeado. Só pode comer quem faz as compras. Banho quente, só pode tomar quem pagar conta de luz. Caso contrário, água gelada. Telefone, nem pensar. O menino está cheio de sabão, a cabeça toda ensabuada. Ele vai ficar daquele jeito, naquela situação. Se vira! Banho frio nunca fez mal para ninguém. Não é agora que vai fazer. Pagou, toma banho quente. Não pagou, é gelado. Não, está certo! Acabou! Certo? Uma das enteadas de Antônio é Beatriz. Ela e os outros cinco filhos que Antônia teve com o ex-marido são inimigos de Antônio. Beatriz, que está desempregada, quer fazer faculdade. Antônio finge que não é com ele. Ah, velho nojento! Pus, para dar algum? Vai trabalhar! O que eu faço? Me ajuda a me livrar desse homem que eu não aguento mais, meu Deus do céu! E nem mesmo Antônia, que já fez juras de amor ao marido, está aguentando a guerra em casa. Ela se divide entre os filhos do primeiro casamento e as duas filhas de seis e quatro que teve com Antônio. Eu me fico homem desse, com miserável, desse, ruim, azarento! A situação fica ainda pior quando Antônia perde um emprego. Eu procuro emprego todo dia, todos os dias, meu Deus, e as portas não... por mais que ela procure, aos 40 anos não encontra trabalho e ficar em casa no meio da guerra tem sido um tormento. Esse banho duradouro, eu praticamente... Mas não há nada que não possa ficar pior e fica, principalmente quando Antônio briga mais uma vez com Beatriz. Dez minutinhos é o suficiente, eu não demoro tanto. E você sabe, tua mãe, eu desempregada, mais de 40 anos nesse país que nada dá certo, que não dão oportunidade pra quem tem uma certa idade acima de 40, ela não vai arrumar emprego. Com certeza não vai arrumar. Antônia toma as dores da filha. Dá um basta e avisa o marido que vai embora. Tá bom? Tá, então você vai ficar sozinho e isolado porque eu vou embora com os meus filhos. Tá bom? Tchau! Pera aí! Antônia então fica desesperado. Não que morra de amores pela esposa. Mas só de imaginar quanto vai custar ter alguém para cozinhar, passar a roupa, cuidar da casa, ele se desespera. Vou ter que contratar empregada agora que eu acho que eu vou gastar mais do que eu tava gastando. Antônio então procura uma culpada. É Beatriz. E ele decide que vai resolver o problema. Naquele dia, Beatriz passa mal. Fica em casa. A mãe e os irmãos foram uma quermesse. E na casa estão apenas ela, o padrasto e as duas irmãs menores. Beatriz toma um remédio forte para a cólica e dorme. É quando Antônio invade o quarto. Vou acabar com esse problema meu. Ela ainda tenta se defender. Meu irmão, meu irmão. Certo que já matou a enteada, ele sai do quarto e nem percebe que Beatriz está se fingindo de morta. Antônio pega as duas filhas e desaparece. Vem, o papai vai passear com você. Vem. Socorro! Socorro! Beatriz agora grita, pede ajuda. Os vizinhos invadem a casa. Ela é socorrida em estado grave. Já Antônio e as duas filhas? Bem, o paradeiro dos três é um mistério. O paradeiro dos três é um mistério. E por isso eu pedi para a nossa Lenisa ir lá. E a nossa Lenisa foi e vai contar toda a história. Não é isso, Lenisa? Isso. Lenisa vai contar e até nos dizer para onde possivelmente Antônio pode ter fugido. Ninguém sabe. Ninguém sabe e é por isso que a Lenisa foi lá contar e investigar. Coloca a nossa Lenisa. Uma mãe e dois grandes dramas. Enquanto a filha Beatriz Nascimento Costa de 19 anos luta pela vida na UTI deste hospital outras duas filhas estão desaparecidas Sofia de 6 anos e Elisângela de 4 As duas foram levadas pelo pai Antônio Feliciano de Abreu de 61 anos depois que ele atacou e acreditou ter assassinado a enteada Beatriz motivos motivos de sobra para que Antônia derrame lágrimas do que parece agora ser um flagelo sem fim depois ele se acordar por o que ele fez e pelo menos devolver isso a mim né no dia do crime o Antônio estava no portão falando ao telefone na companhia das duas filhas pequenas a Antônia tinha acabado de sair de casa com outros três filhos dela e um genro eles foram a uma quermesse aqui do bairro jogar bingo e a Antônia voltaria rapidamente para trocar de roupa nas duas crianças que tinham uma festinha de aniversário aqui na vizinhança quando o Antônio então descobriu que a Beatriz estava sozinha dentro de casa ele invadiu a casa a investigação não sabe até este momento se as duas crianças ficaram ou não dentro de casa fato é que o Antônio invadiu o quarto onde a Beatriz estava deitada ela estava nesta cama tinha acabado de tomar uma medicação porque passava muito mal e este era o motivo dela não ter ido até a quermesse quando o Antônio chegou neste ponto do quarto ele já estava com a faca e começou a atacar a enteada ela teve que se fazer de morta de acordo com a polícia para que o Antônio saísse daqui acreditando que tinha acabado de matar a enteada ele fugiu da casa levando as duas crianças só depois de um tempo ela conseguiu gritar pedir para o socorro caída já quase sem força os vizinhos ouviram os gritos de socorro da Beatriz pularam esta janela e imediatamente ligaram para que o socorro viesse até aqui ela foi levada para o hospital e foram os vizinhos que ligaram para a Antônia pedindo para ela voltar com urgência porque algo muito grave tinha acabado de acontecer na casa dela durante esse dia meu povo meu duro para mim tudo está virado tudo fora do lugar poucos minutos depois a filha que estava com Antônia na quermesse também correu para casa e se deparou com o que ela chama de uma cena de terror aí na hora que eu cheguei aqui a visão da rua que tinha o corpo de bombeiro tinha polícia polícia motoqueiro também ambulância três ambulâncias aí eu entrei em desespero já desci a rua chorando e os meus vizinhos tentando calma filha ela está bem ela está bem ela foi socorrida Beatriz está em coma na UTI deste hospital e o estado de saúde dela é considerado gravíssimo este cunhado dela diz que no final da tarde do dia do crime Antônio e as meninas foram vistos Beatriz não falava com o padrasto há muitos anos motivo mesquinharia de Antônio dentro de casa os outros filhos do primeiro casamento de Antônia não aceitavam o padrasto ele fala que não tem medo de nada ele sempre jogou eu não tenho medo eu não tenho medo de nada não se eu morrer amanhã ou depois para mim tanto faz ele é agressivo ele é ele falava assim e medo de vocês também eu não tenho Antônio estava casado com Antônia há 10 anos só que o caminhoneiro truculento viajava muito nos últimos meses ele teve um problema de saúde na perna e passou a ficar em casa estava afastado do trabalho o clima em família piorou muito e Antônia tinha resolvido se separar com essa decisão da mulher uma semana antes do crime ele ameaçou matar a companheira eu acho que ele não brigou quer saber por quê? porque não demorou nada ele o que eu sei que ela ficou no quarto deitada ele já entrou e já agregou ela porque ela ficou só então como ele que ele ia pegar e não pegou eu que eu tinha saído ele agregou ela ele se ligou nela que ela estava só os outros filhos da Antônia não se davam bem em hipótese nenhuma com o Antônio na verdade era como se existisse uma ruptura mesmo aqui na família neste quarto para a gente ter uma ideia era o local onde ficavam o Antônio a Antônia e as duas crianças filhas do casal as duas meninas e o Antônio chegava a esconder alimento guardava comida nesta parte do guarda roupa trancava com uma corrente e um cadeado para que os outros filhos da Antônia não tivessem acesso a polícia já esteve por aqui essa parte inclusive está quebrada porque a polícia estourou esse cadeado para ver se dentro do armário havia algum indício alguma prova alguma pista para que a polícia pudesse chegar ao paradeiro do Antônio tudo por aqui foi revirado todas as roupas das crianças ficaram no mesmo lugar as roupas do Antônio também e agora a polícia quer saber para onde foi o Antônio e onde estão as crianças Bruna acredita que Antônio já queria matar Beatriz e só esperou o melhor momento planejou porque ele sabia que a gente ia sair entendeu eu tinha saído algumas horas antes para ir na casa de uma amiga voltei de volta e ele continuou lá no portão acho que planejou tudo a investigação está apenas no início mas a polícia já sabe que o Antônio levou com ele na fuga o aparelho de celular da Beatriz levou também os dois documentos das duas filhas e a polícia já pediu a prisão do Antônio doutor vocês já tem pistas sobre o paradeiro do Antônio e das crianças já estão trabalhando nessa direção temos aí um depoimento que essa testemunha informa que viu o o iniciado pegando o ônibus indo para o bairro aqui em São Bernardo mesmo com as crianças com as crianças como a família sabe que Antônio é frio e violento teme que agora para fugir da polícia ele possa ainda fazer algo pior com as duas crianças ele fez com a minha irmã por mais que não seja filha dele mas é a minha irmã entendeu e elas também são minha irmã só por parte de mãe as pequenas e filha dele eu não sei ele sei lá pode ter dado louco surtar não sei o que ele pode fazer com as minhas irmãs e ele se ela aparecer bem se ele não aparecer pode ir embora agora minhas filhas eu faço o apelo para minhas filhas eu quero minhas filhas de volta Deus quiser ele vai trazê-la de volta para mim e esta é a imagem do homem que está foragido e das duas meninas que são filhas dele mas que a justiça quer que eles se elas sejam devolvidas para a mãe se você viu esse homem se você conhece esse homem se você sabe onde ele está ligue ligue para o diz que denuncia ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo preste atenção que ele fatalmente vai estar acompanhado das duas meninas porque e a gente mostra porque hoje nós mostramos ontem nós mostramos corta para mim corta para mim meu filho o cara é surdo eu vou mostrar já já que deveria ser agora mas dar um só um segundo ontem nós mostramos a imagem de um homem e ele já foi preso eu posso mostrar daqui a pouco pode ficar é questão desesperada lá em cima achando que eu quero agora não posso mostrar daqui a pouco não tem problema nenhum nós mostramos ontem a imagem ele hoje já foi se apresentar na delegacia é só um instante porque esse aqui esse é amigo desse esse chama Diego e esse chama Carlos esse aqui tem uma enteada e esse aqui está de olho na enteada ele faz o papel de cupido esse aqui casa com a enteada moral os dois são amigos a dessa de repente um tenta né tenta separar a briga do outro um não gosta por bem um mata o outro põe no cidade um rapaz sorridente apaixonado pela vida e pela família sempre alegre sempre divertido essas são as lembranças que Monique tem do tio Carlos Magno de Oliveira o sonho dele era crescer bem alto para ajudar todos nós Carlos voltava de um pagode por volta das 6 horas da manhã acompanhado da esposa do cunhado e da mulher desse rapaz no meio do caminho encontraram o assassino de acordo com testemunhas o suspeito já tinha se envolvido numa confusão com o cunhado de Carlos horas antes ainda dentro do bar ele estava ali para tirar satisfações e partiu para cima desse rapaz Carlos teria se envolvido na confusão com o objetivo de apartar a briga mas movido pelo ódio o suspeito não se conteve e o pior aconteceu a mulher que prefere não mostrar o rosto é esposa da vítima e enteada do assassino ela ajudou a socorrer o marido que foi levado com vida para o hospital Getúlio Vargas na Penha Carlos recebeu três facadas o auxiliar de metalurgia ficou internado mais de 72 horas passou por cirurgia mas não resistiu o suspeito está foragido desde o dia do crime enquanto o assassino não é preso a esposa de Carlos busca forças para superar o trauma e cuidar dos filhos deixados pelo marido deixa eu dizer aqui eu estava acabando de falar ainda há pouco eu sempre digo aqui que esse é um espaço é um espaço de utilidade pública e o que que quer dizer isso é um espaço para servir a sociedade para servir a cidadania para servir a mim e a você é óbvio né isso é uma concessão pública tem um dono que ganhou a concessão mas o espírito imposto no Cidade Alerta é de servir como eu imagino né que seja o espírito que deve permear por toda a emissora e eu digo isso porque eu desde que cheguei aqui como fiz ainda há pouco eu mostro a foto e pau na máquina se você viu esse homem não sei o que esse aqui eu mostrei ontem eu mostrei aqui porque põe as três fotos ali por favor porque aquela três por favor eu mostrei ontem porque corta pra mim meu filho eu mostrei ontem a foto dele por uma razão põe aqui os dois e mostramos a matéria ontem a matéria em que contávamos já tinha mostrado uma época mostramos outro dia ontem quiquei a foto rápido porque ele ele o que que ocorre ele vai namora uma moça a moça descobre que tá grávida e ele que se chama Maurício namora a moça três meses e ela diz eu tô grávida ele vai lá quer pagar pela abortar ela não quer ele monta e o que que ocorre a moça acaba morta exatamente os dois tinham marcado um encontro e depois o corpo dela foi encontrado põe a imagem dele agora pra mim e aí pra eu mostrar a imagem aqui mais de uma vez ele acabou agora agora ele já está na cadeia a família dela inclusive queria sentar a mamona tem a imagem lá quando a família espera lá repara ó vai pular lá um irmão primo e começa a socá-lo porque porque a história você há de se lembrar eu vou mostrar como ele acabou com a moça e como ele acabou preso numa história que começa assim mas você está de bem com a vida mãe de um menino ela trabalha nesta loja de conveniência e é no trabalho que ela conhece Maurício sapeque aia pra lá sapeque aia pra cá e Marcia engravida tô grávida não, tá feliz de estar grávida e aí aí começam os problemas eu sou novo ainda eu não quero ser minha vida agora eu não Maurício não aceita a gravidez quer que ela faça um aborto tira o filho sei lá eu não quero o filho você não vai assumir não, eu não quero o filho agora eu sou novo ainda Marcia não aceita diz para Maurício que prefere criar o segundo filho sozinho que não precisa de um homem para viver eu não quero eu não vou tirar eu não vou eu não quero Marcia está em casa quando o celular toca Oi ela se arruma e avisa para a mãe que vai sair mãe, eu vou dar uma saída, tá bom? a mãe pede para a filha ficar em casa e descansar mas nada fez não, mãe 11 horas não estou de volta Marcia diz que volta por 11 da noite eu preciso sair mãe no caminho um primo vê Marcia na rua e dá uma carona até um estacionamento Oi, tudo bem? vai ser o último a ver Marcia a vida as horas passam chega a madrugada o dia amanhece e nada de Marcia voltar enquanto ela não aparece o telefone toca na casa da atual namorada de Maurício é ele o que que você fez? hã? onde você tá? que besteira que você fez Maurício? Maurício diz que fez uma grande besteira é? eu não posso falar agora não é? fiz uma besteira mas não revela qual ah, tchau, tchau, tchau alguns dias depois o corpo de Marcia é encontrado na beira de uma estrada e o assassino ninguém sabe quem é mas Maurício o principal suspeito está desaparecido desde aquele dia está preso o bandido acusado de matar a jovem Marcia Camilo de 24 anos em dezembro do ano passado Maurício Maurício da Silva de 32 anos foi detido pela polícia de Mairiporã ele era casado e manteve um relacionamento com Marcia a garota engravidou dele e Maurício exigiu que ela fizesse um aborto Marcia se recusou a tirar a criança e foi assassinada Maurício se entregou acompanhado de três advogados ele trabalhava como comerciante na área de materiais reciclados e estava foragido havia seis meses ele alegou em depoimento que não matou Márcia eu não tenho nada a fazer eu não tenho de nada você não participou de nada absolutamente nada mas quando soube que ela estava morta acabou fugindo para não ser preso Maurício gastou todo o dinheiro que tinha se escondendo em Bertioga e Ibitiba Mirim no estado de São Paulo ainda no depoimento Maurício caiu em contradição alega que só ficou sabendo do desaparecimento uma semana depois quando o corpo foi encontrado mas a família da vítima diz que esteve com ele no dia seguinte e que ele prometeu ajudar a procurá-la na porta da delegacia parentes de Márcia esperavam para encarar Maurício o delegado pediu a prisão preventiva para que o acusado fique preso até o julgamento aí ó olha o parente pegando ele de pancada me dá o agente de segurança me dá o agente penitenciário os dois homens que estão caminhando eles vão matar eles vão matar um agente penitenciário que trabalha como segurança nesse mercado ele encosta e elimina e eles fogem põe no cidade a câmera de rua mostra os dois suspeitos se aproximando um deles fica de prontidão em frente ao supermercado o outro entra correndo o circuito interno mostra o criminoso se aproximando da vítima ele saca um revólver e faz três disparos em seguida a dupla foge correndo o alvo o agente penitenciário Fernando da Silva Costa de 42 anos ele foi atingido por dois tiros Fernando fazia bico no supermercado que fica na rua 30 de novembro Vila Ramos em Franco da Rocha na Grande São Paulo nós recebemos uma informação da própria esposa que também é agente penitenciário que ele já havia recebido ameaças é muito provável que seja realmente uma execução os detalhes sobre as ameaças foram relatados em um depoimento à polícia a esposa de Fernando confirmou que foram várias a última aconteceu há cerca de 30 dias ela disse ainda que algumas dessas ameaças foram feitas por presos da penitenciária onde ele trabalhava a polícia investiga quais foram os motivos das ameaças os parentes disseram que Fernando fazia bico como segurança no supermercado há cinco anos e trabalhava como agente neste centro de detenção provisória há 10 e deixa uma filha de 12 anos e um menino de 6 os assassinos ainda não foram identificados me dá a imagem do homem preso esse daí é um dos maiores assaltantes do centro-oeste estava sendo procurado há 14 anos tinha fugido duas vezes da cadeia com documento falso põe no cidade um circuncente uma grande quantidade de objetos roubados foi encontrada na casa de Wagner Silva Lima no Parque Amazônia entre os produtos estão relógios joias celulares câmeras fotográficas notebooks e mais de 3 mil reais em dinheiro na casa a polícia encontrou ainda dois cachorros o curioso é que os animais estavam vestidos com roupas de presidiário um dos uniformes que o cachorro usava estava escrito 157 ladrão de comida para você ver a apologia que ele fazia essa prática delituosa que ele comete aqui em Goiás desde o ano 2001 essas imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram Wagner e outros dois homens saindo de uma empresa que trabalha com produtos agropecuários nas mãos Wagner carrega um malote que segundo a polícia está cheio de dinheiro reparem que uma funcionária passa pelos bandidos mas não desconfia que se trata de um assalto o bando chegou a conseguir uniformes da empresa para ter acesso ao local também foram apreendidos com Wagner esse carro roubado e esse outro que teria sido comprado com dinheiro dos crimes o que mais impressiona é que o Wagner deveria estar preso no complexo prisional Odenir Guimarães mas por duas vezes ele conseguiu sair com uma certidão carcerária falsa a última fuga dele foi em janeiro deste ano para ter esse direito a progressão de regime ele falsificava certidões carcerárias no qual mostrava que ele teria direito a essa progressão nessa última inclusive agora no janeiro de 2015 ele teria direito ou benefício no mês de março mas parece que ele estava tendo um relacionamento amoroso e resolveu antecipar isso e falsificar a certidão no mês de janeiro um dia antes da prisão de Wagner outros dois suspeitos os que aparecem nas imagens foram detidos pela polícia em São Luís dos Montes Belos David Marinho Alves e este outro homem identificado apenas como Leandro foram presos em flagrante depois de assaltarem uma joalheria os estabelecimentos comerciais eram o alvo principal da organização criminosa o bando agia sempre com muita violência a polícia identificou até agora três vítimas e acredita que mais pessoas possam fazer parte da quadrilha também existe a suspeita do envolvimento do bando com o tráfico de drogas e eu vou olha quem chegou nossa Silvia ficou pequena nossa Silvia perto de mim a calça tá meio apertada né não tá não quer dar bola pra mim não não quer nem olhar pra mim tá de mal ah bom mas é que tivesse de mal ah nossa vou ter duas vou ter essa aqui e agora vai ter uma outra ao vivo lá diga Silvia Marcelo a suspeita da polícia é de que essa quadrilha usa né as joias pra financiar o tráfico de drogas ou seja usa o ouro troca o ouro pela maconha e cocaína sobre aquela questão do uso de documento falso pra conseguir passar de regime do fechado para o semiaberto a polícia civil também vai investigar se houve a participação a facilitação de algum servidor público que trabalha dentro da penitenciária em relação a este preso ao suposto chefe da quadrilha porque pra fazer a progressão de pena a justiça olha adequadamente a questão do histórico do preso e nesse caso a suspeita é de que houve a facilitação de um servidor de dentro da cadeia Marcelo valeu obrigado Silvia obrigado meu amor duas Silvia eu não aguento pensa no seguinte olha o que que é a sorte desse homem aqui bota ali ele o moço devia estar rindo é que ele é mal humorado então o maior tiroteio um traficante bandido gato atirando cachorro confusão de tiroteio ele está lá perto dentro do ônibus ele está no ônibus o tiro vem na direção dele bate na aliança dele e salva a vida você vê moço eu tenho que ficar alegre se eu fosse solteiro divorciado ou eu tinha morrido põe no cidade o confronto aconteceu depois que quatro bandidos em dois carros foram perseguidos pela polícia militar em frente a estação do metrô de Irajá na zona norte do rio teve início o intenso tiroteio que espalhou pânico na região três inocentes que ficaram no meio do fogo cruzado foram atingidos por balas perdidas a taxista Bruna Cristina Neves Siqueira de 35 anos levou um tiro de fuzil Bruna estava trabalhando naquele ponto de táxi quando foi atingida na perna os bandidos se dividiram dois em um carro e dois em outro um deles mesmo ferido ainda roubou o veículo de um religioso que estava aqui próximo e fugiu apenas neste carro aqui ficaram mais de 20 marcas de tiros espalhadas no veículo o outro carro só parou quando atingiu um poste de sinalização no confronto os vidros dessa cabine da PM ficaram destruídos esses taxistas entraram em pânico quando viram a colega ferida na intensa troca de tiros foi uma coisa muito horrível a gente estava ali no ponto conversando e do nada apareceu o carro bateu de frente com a viatura e tiro para tudo quanto é lado honrou todo mundo correndo essa área aqui é complicada essa área aqui geralmente a gente vê a gente ouve mas assim tão intenso quanto foi hoje nunca seu José de 78 anos estava dentro do ônibus quando começou o tiroteio ele saiu do hospital acompanhado da mulher depois de passar por uma cirurgia levou um tiro no dedo mas foi salvo pela aliança partida ao meio pelo disparo ficou exatamente no dedo onde estava a aliança e a bala não sei para onde foi só que o dedo ficou no lugar graças a Deus por isso um outro homem foi baleado no ombro as vítimas de bala perdida foram levadas para o hospital Getúlio Vargas na Penha três suspeitos baleados foram socorridos e levados para o hospital Carlos Chagas em Marechal Hermes um menor foi apreendido com eles a PM apreendeu estas duas pistolas o grupo de criminosos é de uma comunidade da Baixada Fluminense e a suspeita é de que pretendia fazer um arrastão agora seu José tem uma nova data para comemorar o aniversário a aliança dele ainda pode ter salvo uma outra passageira do ônibus onde eles estavam a minha mão em cima de alguém ali a bala pegou no meu dedo se não pega no meu dedo naturalmente é pegar em alguém pensar no seguinte pensa pensa numa quadrilha eu tinha mostrado uma matéria desse homem aqui que é conhecido como vovô ele tem uma quadrilha que rouba carros de locadora o que que ocorre agora a polícia encontrou mais cinco criminosos da quadrilha se bobear vai precisar de uma penitenciária só pra ele numa tacada acharam com vários carros e tudo com documento falso secado põe no cidade Antônio Carlos Gomes de 42 anos foi preso com estes sete carros roubados a frota foi alugada em nome de uma empresa fantasma em uma locadora de veículos na zona sul de São Paulo Toninho era integrante de uma quadrilha de estelionatários já condenado por latrocínio pagou sete dos 20 anos de condenação e lá na prisão conheceu o líder do bando Alberto Aparecido Fino de 67 anos recapturado há 15 dias foi Alberto que ensinou para Toninho um novo golpe com os documentos falsificados os estelionatários abrem empresas fantasmas munidos de toda a documentação procuram um banco para abrir uma conta a conta é movimentada por um período com valores altos para a liberação de crédito depois desaparecem com o dinheiro emprestado pelo banco este golpe é conhecido como arara bancária mas durante os 60 dias de investigação a polícia civil descobriu que eles agiam de várias formas com as contas fantasmas a quadrilha também alugava carros que não eram devolvidos posteriormente eram vendidos por valores irrisórios ou eram usados para transporte particular também compravam materiais de construção em nome de construtora fictícia não pagavam e depois revendiam os produtos na região de Barueri dez suspeitos foram identificados e cinco acabaram presos duas pessoas foram autuadas por receptação e liberadas depois do pagamento de fiança ao todo quinze veículos foram recuperados e devolvidos à locadora a quadrilha agia aqui na capital paulista e também em cidades do interior de São Paulo o prejuízo provocado pelo bando pode passar de meio milhão de reais Alberto Fino é um velho conhecido da polícia aplica golpes desde 1984 na última vez em que foi preso ficou na cadeia por dois anos e recebeu o direito de sair no indulto do dia das mães só que não retornou Jefferson Borges Souza de 44 anos também é considerado um dos líderes da quadrilha e como os outros dois presos irá responder por apropriação indébita me dá imagem você está vendo imagem por exclusivo minha filha um homem reagiu a um assalto e foi baleado ele ainda conseguiu correr até o ponto até o ponto de um ônibus você vai vendo as imagens do nosso helicóptero quando ele chegou aí nesse ponto ele disse aí ele disse que tinha sido dois assaltantes chegaram numa moto preta preta e eles chegaram e chegaram atirando exatamente você vai vendo aí o pessoal do SAMU do resgate tratando tratando dos moços que que foi reagir a um assalto põe no cidade com o carro quebrado à espera do guincho na avenida Sapopemba zona leste de São Paulo Ismael viu o momento em que o rapaz chegou correndo com dor falava me ajuda pelo amor de Deus moço eu levei um tiro foi assaltado ali e tal ele pedia muita ajuda era Fidelis Pinto Juvenal de 28 anos empacotador numa fábrica de doces estava a caminho do trabalho a pé mesmo ferido ele falou para Ismael que havia sofrido uma tentativa de assalto nesta rua antes do ponto os criminosos queriam a carteira e o celular dele Fidelis não quis entregar contou a irmã por isso foi baleado ele foi ser assaltado e ele reagiu o rapaz correu uma quadra baleado até o ponto aqui pediu ajuda como a dor aumentava Fidelis sentou numa das cadeiras e depois deitou no chão começou a sentir muita dor e deitou e não conseguiu levantar mais o ponto já estava cheio as pessoas chamaram o resgate e a polícia tinha bastante gente muita gente ficou desesperada para chamar os bombeiros Fidelis foi atingido por dois disparos mas estava consciente no momento em que foi socorrido ele conseguiu contar aos policiais militares que eram dois criminosos numa moto preta que depois dos tiros fugiram o rapaz foi internado num hospital da zona sul de São Paulo e já passou por cirurgia corre risco de perder um rim olha agora agora as crianças vão sair da sala tem horário político depois pode trazer todas as crianças para a sala todo mundo sentar porque logo depois do horário político claro é o horário do que? da novela da família brasileira os 10 mandamentos tchau minha gente boa noite fique com Deus adeus